Quanta saudade, quanta dor, toda alegria que eu sentia, jaz aqui sepultada, transformou-se minha vida em sombra, em nada, no ermo desse pozo derradeiro. Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, relembrar-te a angústia do calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de relembrar-te o sacrifício imenso. Responda-me, Senhor, onde estiveste. Responda-me! Onde estiveste, Senhor? Não fique calado, fale alguma coisa. Fale alguma coisa, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Não fique silêncio. Responda-me! Responda-me. Responda-me, Senhor. Responda-me. 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 Amém.